Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa tarde. Então, passe aí a programação da oitava jornada de nutrição. Bom, na verdade, esse evento começou hoje, realmente, como você falou. Inicialmente, a gente falou, iniciamos com três cursos bem atuais da área. O curso de alergia alimentar, avocado pulado infantil. O curso de suplementação nutricional, que também é uma área muito procurada. E que é FII, que traz também essa parte de alimentação funcional. Abordando teoria, abordando prática. Tudo bem adequado para aluno, para profissional, para aquela pessoa que realmente quer só saber mais um pouquinho sobre a alimentação. E se cuidar, que hoje em dia é um interesse geral. E sobre o evento, ele tem três dias de duração. Hoje é o primeiro dia com esses cursos. Tem quinta e sexta. Quinta e sexta são diversas palestras. Os melhores profissionais, sempre a gente faz aquele contato anteciparamente para saber a disponibilidade. E, inclusive, temos, como todos os anos, já estamos na oitava edição, palestrantes nacionais também. Referências na área. E o final dele, realmente, contempla os nutricionistas. Todos nós, sintam-se todos bem representados. Porque é o dia do nutricionista, dia 31 de agosto. Então, na verdade, nós estamos a semana inteira em prol de comemoração, de ação, de eventos. As entrevistas, jantares. Então, é um momento que acho que a sociedade, o público, as empresas voltam-se realmente aos profissionais da nutrição. E nós, enquanto professores e profissionais nutricionistas, tentamos dar o retorno, que é o nosso conhecimento, um evento de alto porte científico, de cunho científico. Conhecimento, compartilhar mesmo ideias. E o tema, nutrição comportamental? É, o tema, esse ano, cada ano a gente tenta abordar uma temática bem relevante, bem atuante. A jornada, ela corre a cada agosto, certo? Que é exatamente para coincidir com o dia do nutricionista. Então, anteriormente, falava sempre, ainda continua em alta, para você ver como o tema é tão atual que continua. No passado, a gente falou de sustentabilidade. Esse ano, devido a tanta força, realmente, das mídias, das redes sociais, desses canais, que a gente está aqui, que todo mundo hoje tem acesso, a gente resolveu abordar a nutrição comportamental, através da observação de diversas necessidades, a nível infantil, a nível esportivo, a nível de doenças crônicas. Então, a nutrição, todo mundo hoje está na vida de correria, de atividades. Então, a nutrição hoje, ela tem que se encaixar com a rotina atual das pessoas. Elas não querem só um cardápio. O cardápio não vai conseguir trazer para elas a resolução dos problemas, se ela não conseguir executar aquele cardápio. Então, toda a programação é voltada. Que é o mais difícil. É o mais difícil. Então, toda a programação é voltada, exatamente, para esse lado novo, esse desafio da nutrição. O nutricionista hoje, ele tem que trabalhar e atuar com o comportamento dos clientes, né? Não só pacientes, mas dos clientes como um todo. E isso é para ele estar num restaurante, numa vida social, num jantar qualquer e saber fazer as suas escolhas, certo? Fora isso, tem a parte psicológica. A gente trabalha também essa área, tanto dos jovens como das crianças, que você vê com 4, 5 anos, não comem, não quer comer. Então, o que a nutrição pode fazer? Não é entregar o cardápio. Só isso. Inclui o cardápio, mas inclui mais ainda um engajamento, um posicionamento do profissional para melhorar o comportamento familiar como um todo. Aqui no Piauí, a obesidade futil já chegou também? Já, já chegou bastante. O sobrepeso e a obesidade, eles têm essa classificação, né? Nem sempre só o sobrepeso, mas já... Nem sempre só a obesidade, mas já o sobrepeso chegando, já é bem preocupante. Porque quando a obesidade chega, certamente já vem com problemas crônicos que são de adultos, que hoje é presente em crianças, colesterol alto, algumas taxas mesmo bem avançadas já para a gente ver em crianças de 4, 5 anos, né? Que é mais do que eu tenho visto em consultório. Agora, tem uma característica da nossa capital que ainda é possível, que é cultural também, mesmo quem trabalha nos dois horários, fazer a refeição em casa e voltar. Nas cidades maiores, você sai de manhã e volta à noite, né? Como é que essa questão é trabalhada? É, pela localização, aqui em Terezinha, a gente ainda consegue identificar pessoas que consomem em casa. Certo. Mas a mais, assim, eu acredito que a metade dos meus clientes, pela minha prática clínica, já tem que consumir... Eles ainda não... eu não vejo muito o hábito de marmita no almoço. Certo. Mas eu vejo muito o hábito de consumir no restaurante mais próximo, na própria instituição. Então, às vezes, já oferece um self-sense. Então, é exatamente a importância da nutrição comportamental, porque no almoço, eu atendo aqui uma gestante, ela vai passar a semana inteira comendo o trabalho dela. Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que se cuidar. Então, se ela tiver... se a gente atuar realmente nesse comportamento dela fazer as escolhas, dela tentar melhorar e conscientizar que é preciso essa mudança, então, mesmo ela consumindo fora de casa, ela consegue equilibrar, digamos, né? E os que ainda têm a oportunidade em casa, melhor ainda, porque em casa a gente sabe que nosso tempero é mais saudável, pelo menos é pra ser, né? A gente tenta ensinar isso, tem menos industrializadas, é uma comida que você sabe o que tem ali, não tem uma adição ali só pra ficar gostoso, que é aquele temperinho pronto. Ou, por exemplo, um feijão não é um simples feijão. Você vai pra muitos serve-serve, se o feijão é grosso, é alguns, não tô falando aqui... E a gente tem que saber fazer nossas escolhas e saber criticar, né? Porque nós consumidores estamos aqui também pra exigir, como nutricionistas e como consumidores. Falando em escolhas, né? Pergunta aqui dos repórteres cinematográficos, também dos profissionais da equipe operacional e minha também, se for para retirar a bebida alcoólica, quais devem ser retiradas e quais podem ser consumidas com moderação para não tirar tudo? É, isso. A bebida alcoólica, essa sua pergunta, ela é sempre acompanhada por algum cliente ou algum no final da consulta, acho que eles esperam a consulta inteira e principalmente aqueles que querem perder peso, aí solta essa perguntinha. Então a gente já tá assim, tentando trabalhar, na verdade não é nem só o tipo de bebida, é a quantidade, a frequência. Quando você bebe, normalmente a pessoa tem que fazer boas escolhas e saber o seguinte, não vou tomar a bebida alcoólica hoje por tomar, eu vou tentar tomar em algum momento, em alguma ocasião, porque ele vai estar num planejamento dietético ou então uma organização alimentar que quando ele colocar a bebida alcoólica, já vai, ele mesmo, o organismo mesmo vai sentir que muita coisa mudou quando ele vem tentando se programar. É disso que é o tiragosto que engorda? É, é isso que eu concluí. Mas o mais importante, eu tenho visto alguns resultados que mesmo ao final de semana, se não for problema de saúde, se for só questão mesmo de preferência, de reeducação alimentar, a Nutrilibera de vez em quando aquela bebidinha no final de semana, tudo programado e combinado e pego mais no pé ainda dos acompanhamentos do que da própria bebida. Você está entendendo? Não é que eu estou incentivando e não é que eu também proíba. Se eu proibir, não adianta, meu cliente vai tomar escondido, então eu tenho que orientar qual a melhor forma. Nutrição comportamental, jornada desse ano, né, o tema. Então, assim, na verdade é conscientização mesmo geral, do pai, do filho, do adolescente, ensinar como fazer. Você não vai fazer? Se eu disser assim, olha, você não vai beber, não adianta, não tem bebida alcoólica. Aí chegou no final de semana, uma festa, um aniversário de alguém, você vai nem lembrar que a nutricionista falou no consultório, mas se eu lhe disser, olha, se você for beber, você evite essa comida, essa fritura, você tome lá o seu vinho, a cerveja tem que especificar, entendeu? Aí você vai lembrar, não, ela disse que se eu for beber, vou beber tal item. Então é por essa linha, era a linha de negociação. Se for uma cerveja, a quantidade, né, umas 3, 4, uma grade aí já é demais. É uma grade já é demais. Eu recebi uma mensagem até de um cliente que ele me colocou, Nutrição, um taço de vinho, né, ele mandou uma foto engraçada na banheira, com uma taça de vinho desse tamanho, eu digo, essa daí não está liberada, não. Não está valendo, não. Agora, quantas faculdades hoje de nutrição? Quantas tem? Aqui na nossa capital? Tem bastante faculdade, acredito que umas 4, 4 ou 5. Quer dizer, é uma profissão que vem, né? É uma profissão que cresce. Cresce a cada dia. E inúmeras pós-graduações, né, cursos. A gente acabou de dar isso de alergia alimentar, mas tem demanda, entendeu? Você pode fazer o módulo 1, 2 ou 3. As crianças, as pessoas sempre estão interessadas. Independente da área da nutrição, o que eu acho mais interessante é isso, porque é uma profissão que desperta curiosidade. Você passaria horas aqui me perguntando dúvidas sobre alimentação. Você falou agora da questão alimentar, eu lembrei da rejeição à lactose, né? É. Que eu vou falar demais. Pronto, a gente fez esse paralelo aí de alergia e de intolerância hoje pela manhã no curso. Que foi a minha área, né? Que eu ainda estou vindo direto do curso, porque a gente tem que, como eu disse, tentar associar a comida ali no horário de meio-dia, se não dá para ir em casa, e abrir mão para conseguir cumprir os compromissos. Eu acho que essa minha realidade é a dos meus pacientes, exatamente. Já almoçou? Já. Ou está com a barra de cereal. Não, barra de cereal, no momento não, mas já levei minha marmita. Tá certo. Então, o curso encerra dia 31, sexta-feira. É, a jornada encerra junto com a comemoração do grande dia, né? Nosso aniversário, nosso festejo. Costumo dizer assim, que é muito trabalho, mas é recompensador, porque no final, assim, são muitas homenagens. E a gente veio, semana anterior, eu estava com os alunos do estágio, e eles comentando um ponto positivo, vamos supor, na área, na profissão, no curso. E eles se lembraram de falar da jornada, que foi o nosso evento, né? Então, isso já me deixou, assim, eu fiquei ali caladinha, mas eu já lembrei, olha, isso aí é a nossa recompensa. Então, plantar essa semente. Então, já é um evento esperado por eles. Praticamente, aqui no Piauí, é um evento que todo mundo sabe que já está no calendário, entendeu? Anualmente, e cada ano, eu digo que é a melhor, até vir a próxima. Você se formou pela Federal? Me formei pela Uninova FAPS, da primeira turma de nutrição. Mas lá também, vocês fazem o trabalho prático durante o curso, como na Federal tem a... Tem, sim. Aquele do restaurante universitário, né? Sim, inclusive o curso hoje, na UnifSA, foi com esse... com essa didática. Duas horas de teoria, duas horas de prática. A prática, eu gosto bastante. Teoria, a gente... Mais uma pergunta chegando aqui, nutricionista. Que orientação a senhora repassa para as mães que têm filhos que dão trabalho para comer? Aí nós já estamos no inverso, né? Estava falando dos que comem fora do que deve ser e essas que dão trabalho. É uma frase, assim, bem clichê. Eu recebo as mães, ou o mensagem, ou os apelos, meu filho não come. Parece que já vem isso escrito na testa, né? Mas aí a gente vai investigar, vai ver se realmente não come, ou se é na visão da mãe que não come. Então, o que fazer? Inicialmente, é como eu disse, iniciei essa entrevista comentando, o meu filho não come, ou então dá trabalho para comer, é descobrir, por exemplo, ele não come a verdura, mas ele não come em que está, você já ofereceu ela cozida. Então, é como eu disse, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que requer acompanhamento com o profissional da nutrição e encontros, mudanças de hábito, comportamento, acho que eu já falei essa palavra hoje várias vezes, né? Mas é porque é isso, se eu pegar só essa criança que vier até o meu consultório e dar para a mãe o cardápio dela fazer, ela vai dizer, mas doutora, ele não come nada disso. Então, é um trabalho diferenciado, é um trabalho de acompanhamento mesmo, de pequenos feedbacks, de pequenos ganhos e perdas ao longo do tratamento como um todo. Então, para quem está antenado na área da nutrição, pelo menos nossos clientes, os pacientes, alunos, tem que entender assim, que a nutrição, ela cada vez mais, ela requer um acompanhamento, entendeu? Até pelo sucesso, para o engajamento da consulta, eu falo porque eu atendo esse público de mãe, eu atendo gestantes, essas pessoas que requerem um retorno, você vê o melhor resultado do que aquela que vai uma vez, quer perder um peso, perdeu e pronto, não voltou, entendeu? Então, a chave do filho que não come é trabalhar junto com o nutricionista e com a técnica dietética, que foi o que eu fiz hoje no curso de alergia. Eu tenho receitas diferentes, criança também tem um público que... O comércio hoje, as empresas, elas estão bem antenadas nisso, então já tem pratinhos, já tem utensílios, já tem canetinhas comestíveis que você desenha, então acredito que é trabalhar com lúdico também. Então, Ana, eu poderia deixar de encerrar essa entrevista também pedindo para que você se apresente, você atende em qual consultório, como é que você atende a população? Bom, eu atendo naquele espaço saúde, ali na Zona Leste, na Avenida Elia de Ontágera, certo? É bem localizado. É bem localizado, no consultório da minha parceira pediátrica, a doutora Neide, então a gente faz bem esse casadinho. Então, muito obrigado pela participação e sucesso lá no evento. Eu que agradeço. Vamos lá, competente equipe operacional, programa Palavra Aberta de hoje na produção de Juliana Pompeio e Raquel Sampaio. Fica por aqui, Márcio, aguardo você sempre, duas e meia da tarde, reprise 10 horas da noite, de segunda à sexta-feira.